Vamos ver a demo do Cave A demo do Cave saiu agora Tem pouquinho tempo, 1 em 22 Tem pouco tempo Mano, é demo de 4 segundos, né? Nem dá pra gente esperar tanto Mano, eu acho incrível o alcance que o Genshin tem, mano Tem 20 minutos a demo e já tá com 10 mil curtidas, mano É muita coisa, velho Bom, vamos ver em inglês primeiro Depois nós vem em pastel de frango, tá? Se tiver alto ou baixo, vocês me avisam, por favorzinho, mano O Cave vai fazer igual, mano, lá O tio Guinho com o Haluka Hoje eu tô igual o Flash Vamos ver Eita, o sino tá ali, já gostei já O sino apareceu, nota 10 pra demo Nota 10, nota 10 Oh, legal essas transição Legal esses efeitos de arquitetura Legal, mano Eu sei Cave, minha dívida tá com 8 mil lá no Serasa Eu sei como que é viver endividado Enfim, parei de pausar, vamos ouvir É miserável Olha, o espadão mais criativo do jogo Olha, que da hora, mano Eita, mano Eita, que angulo o câmera Não acredito Eita, papai Nossa, que angulo que o câmera bem escolheu aqui, mano Eita, o Cave, mano Não é por nada não, mas que cagador, hein, mano Mas que cagador enorme, mano Na moral, que fazedor de bosta Gigantesco, mano Olha o tamanho disso aqui, mano É uma bela visão mesmo, viu Não, na moral, isso serve de propósito Isso serve de propósito, mano Olha e aprende Feast seus olhos Vem comigo Associação é clear Ainda há espaço para melhorar Hum, melhor fazer minhas fechadas Antes que a deadline cresça É isso? É o cliente Espera Oh, é você O Cave é o amigo do rolê Que fica quieto no canto Ele é o observador, mano Pode ver que ele apareceu Todo mundo do Tsumaya apareceu Mas ele sempre estava no canto Observando e estudando alguma coisa Para ver se dava para mudar Ele é o amigo do canto do rolê Sabe, ele não é o centro da atenção Mas ele é bonito e inteligente E fica observando as coisas, mano É legal, mano Gostei da personalidade dele Vamos ver no parcel de flango Vamos ver em Bomba de Hiroshi Brinks Vamos ver Mano, até o Scaramosha apareceu, mano Apareceu todo mundo Todo mundo Não faltou ninguém O Mami Hoi Mó preguiçosa Os bonecos não estão fazendo uma arte própria Estão fazendo as ideias deles, mano O Sino só está com a mão na cintura A Neon está fazendo a idol dela Olha lá A Kandassi também A Derra também A Faruzan também Bando de preguiçosos do caralho, mano Tem uma foto ali E não é que eu soube Aquele filme Eu não soube Ele não gostou Adora Olha lá Tá vendo Eu só fiz a pose da foto Sou Sou Não é Como se fosse Não é Não é Não é Não é O Existe 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 E Da hora Mano Regadente Regadente Mano Ha Cha Da hora Chega Eita, mas era muito dentro, mas era muito dentro, mano. Ele dentro de mim, mano. Cê é doido? Sim, Cape, concordo. Disse tudo. Quando for tentar fazer o evento, tenta realmente do Scarra, tá bom? Tá ligado, né? O orçamento da animação foi pro outro jogo, ué. Ô, legal, mano. Eu curti, mano. Curti, mano. É porque demo de T4, acho que até hoje... Teve alguma demo de T4 que marcou a gente de verdade? Que a gente falou assim, caralho, olha essa demo. Até hoje acho que não, né? Que marcou de verdade mesmo, não lembro de alguma. Consegui, consegui. É, a da Dory, eu lembro que eu adorei a música. Mas a música do Cave ficou legal também, mano. O que o ratão tem de peito, o Cave tem de bunda, é, mano. O que o ratão tem mó ombro de cebola também, né? Pô, curti, mano. É divertido, eu gostei da música, mano. Mas eu não apoiava a ideia de fazer o Cave T5. Mano, pior que eu tive tanta sorte, mano. Eu e você, Mari. Vou tentar, vou pegar a Ganyu e vai vir uns 10 Cave no meio do caminho, mano. Amém, velho. O que é que fala? É o primeiro espadão do jogo, mano. Eu tava falando isso esses dias aqui na live, mano. Eita, mas que... Que com grande. Mano, eu não jogo aqui nenhum espadão. Literalmente nenhum espadão. Acho que o espadão mais perto que chega de eu jogar é a Bain Dom, mano. Mas é muito raro ainda. Mas o Cave T5 é um espadão que tá meio muito legal, mano. Que é criativo. É muito legal esse negócio dele de... Que parece uns compasso. Um negócio de... Como é que fala? De arquiteto mesmo, mano. Foro Zan é a legal música. É, a música da Foro Zan. Acho que é a melhor música que tem até agora de T4, mano. Mas a música da Dory também era muito boa. Pô, eu curti a música dele, mano. Esse ritmozinho aqui é mó gostosinho, mano. A Bihoy, eu capricho bem nesses negócios assim, mano. Esse... Que faz é legalzinho, mano. É legalzinho, mano. É verdade, a Narhida não apareceu. E sabe quem não apareceu também? O ratão. O ratão também não apareceu, mano. Apareceu todo mundo, menos o ratão e a Narhida. Eu não vi a gente correndo aqui, né? Não era ele mesmo, eu acho. Até a Larhida, que é a boneca mais esquecida do jogo, apareceu, mano. E o ratão não. Eu fico vendo a do Zonk pra sentir vontade de jogar. Ah, é, mas alguém... Eu vou ter o seu nome. Como estudante de arquitetura, eu amo o Kiv. É muito... É, tipo assim, eu reclamo disso na Mihoyo. Mas eu reclamo do jeito positivo. Porque a Mihoyo pega tudo que existe no mundo. Tanto profissões, quanto referências e coloca no jogo deles. Aí quem é mais novo, ou quem nunca viu alguma coisa antes, pensa que é a própria Mihoyo que inventou, sabe? Foi que nem a... Eu percebi isso quando a Luenza, que ela trabalha com direito, ela falou que queria fazer uma tatuagem da Yanfei, porque ela já gostava da Yanfei. E a Yanfei e ela tem o mesmo emprego, sabe? Tipo, eu achei legal, mano. Eu até pensei que o ratão ia aparecer. E aí, Alburo? Boa noite, faz áreas que não tem skin no Gensham, meu lindo. Tá no tempo padrão de sempre, mano. Sempre demorou meses e meses, mano. Por que você acha que eu reclamo tanto? É sério, ele apareceu. Que minuto? Eu tava fazendo a missão no Starway. O cara tava querendo ver o furo do Ricardão. Que isso? Parece nome de mercado. Ele apareceu quando o Cave corria. Olha, mano. Lá vem o Wander. Nossa, verdade. Verdade. O Wander reparou bem. O ratão apareceu, mano. Ah, é ele aqui andando. É que eu pensei que era o Cave andando. Reparou bem, homem, mano. No retiro que eu disse, eu até peço perdão. Apareceu. Apareceu só o cu dele, mas apareceu. É que é muito rápido, olha lá. E ele tava andando e o Cave passa do lado, ó. A Cori não tava do lado do Tignari lá no final? Ai, ninguém gosta da Cori mesmo. Eu tenho uma amiga que quer ser arquiteta. Ela tá apaixonada no Cave. Não, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Eu falo assim da Mihoyo, mas porque eu tenho medo de um dia as pessoas falarem. Em vez de falar assim, ah. A menina do Dr. Stone. Parece a Yoimiya. Em vez de falar, tipo, ah. A Yoimiya parece ela, sabe? Tipo, inverter as coisas. É tipo alguém chegar e falar assim, ah. O Genshin. É, aquele jogo Zelda me lembra muito o Genshin. Não é pra falar isso. É pra falar que o Zelda que lembrou. Que o Genshin lembra o Zelda. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vocês entenderam? Não é pra inverter, tá? Porque o Genshin foi inspirado no Zelda. Não o Zelda que foi inspirado no Genshin. Só isso. O Genshin. O Neshin até hoje foi a da Fish, ué. Quer ver a da Kree, né? Que vai ter. O NPC fala assim, quando você vai revelar seu fogo de cartão. Que isso, mano Que horror, mihoyo, mano Não quero mostrar o fogo, não É a parousão é o mais próximo que o físico É verdade, né Eu gosto dessas coisas, mano Eu gosto muito disso Ó, pra demo dele Eu vou dar nota 8 Mas pra aquele cagador Dou 10 mil de nota Não é só nota que eu dou pra ele, não Quero ver como é que o Cave vai ser Nessa passiva dele de explodir a semente E aí, Andrade, como é que você tá? Andrade, você deu resub? Você deu, fecha a Twitch e abriu-me A pessoa vai comparar com o que ela conheceu primeiro Então, é algo padrão, eu sei Mas eu não queria que fosse assim, sabe Eu não queria que fosse assim Eu não quero que alguém um dia chegue em mim e fale assim É, ô mano, já viu aquele jogo Zelda? Parece Genshin Eu não quero que isso aconteça Sabe, eu não quero Quero que seja o contrário, sabe Ei, ih Não daria um vídeo de você falar da profissão do personagem? Ah, mas Meio que... É, se bem que ter que daria, né Pra quem é um pouco mais novo no jogo, quem sabe Mas meio que a maioria já conhece a profissão dos moleques também, né Enfim, vou mandar aí, ó Pra quem quiser Ah Pô, eu curti, mano Eu curti Eu gosto dessas demos assim de T4 Porque mesmo elas sendo simples Sempre tem umas músicas gostosas E eu adoro pôr de fundo dos vídeos também, mano Acho que as músicas que mais me marcou Foi da Forza e da Dory também, mano Mas ainda assim A demo dele foi legal, mano E eu gosto dessas referências De aparecer um monte de boneco Mesmo sendo preguiçoso, né Eles colocando só Idol Ainda assim fica legal, mano Ainda assim fica legal Tchau 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 Tchau